GURPS MÓDULO BÁSICO CAMPANHAS REGRAS DO GURPS QUARTA EDIÇÃO EPISÓDIO 173 CAPÍTULO 16 ANIMAIS E MONSTROS UMA PRODUÇÃO RPG NEXT Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Regras do GURPS da quarta edição Aqui é o episódio 173, eu sou o Hitor e tô aqui hoje com o Anderson E aí Anderson, como é que estão as coisas? Tô tranquilo, graças a Deus, e com você? Show de bola, não? Tô bem também, tô feliz, tranquilo, correria né, como sempre A gente tá reunido aqui hoje gravando esse podcast só nós dois sem o Vinícius Porque hoje, no dia da gravação, é o aniversário do Vinícius Então, um grande beijo, um abraço, um parabéns pro Vinícius Que vai editar esse podcast provavelmente amanhã Pra ele poder ser lançado e ele vai ter que trabalhar ainda assim Mas feliz aniversário, Vinícius Feliz aniversário, Vinícius, parabéns Continue muitos sucessos na sua vida E não mate muitos dos jogadores das suas mesas Então, a gente tá começando hoje mais um capítulo do livro Capítulo 16, a gente já tá se encaminhando aí da metade pro final do livro Agora vai começar a ver um monte de estatística, um monte de coisa Capaz até de rapidinho a gente chegar no final E o capítulo 16 é sobre animais e monstros Um animal é uma criatura natural, não sapiente Como um rinoceronte ou um tigre, por exemplo Um monstro é qualquer criatura fantástica ou sobrenatural Que pode ser sapiente como um dragão Ou não sapiente como um limo carnívoro Porque limo carnívoro é putaria Que não faça parte de uma civilização Os dois tipos são considerados personagens Com modelos raciais, que nem a gente viu no capítulo anterior Que mostram como eles diferem dos humanos Como os animais normalmente não são sapientes E possuem nenhuma ou poucas perícias E os monstros normalmente são adversários dos jogadores O mestre não precisa detalhá-los como se eles fossem personagens de fato Se o mestre controlar uma criatura Ele pode simplesmente se referir ao modelo racial não modificado Ou simplesmente listar algumas estatísticas de combate Se a intenção da criatura é só servir como um oponente Contudo, personagens de jogadores que sejam animais e monstros Eles precisam de estatísticas completas O mestre também pode desejar criar alguns NPCs que sejam animais e monstros Como personagens completos se couber pra situação dele Essa é a diferença entre um lobo Só um lobo, lobo comum, lobo na natureza Feliz, humilde, caçando lá E o grande lobo astuto que aterroriza o vilarejo Pra um deles você faz uma ficha, pro outro não É, então a intenção desse capítulo, acho que eu entendi É que é mais, se você precisa que um jogador tenha um padrão É mais mostrar um padrão, né? Um padrão dos animais Mas o mestre, como sempre, é livre pra alterar Conforme o planejamento dele pra aventura, né? Exatamente Então, por exemplo, aqui a gente já começa no livro Num campo chamado Animais Comuns Que ele diz justamente Abaixo seguem algumas descrições de animais mais comuns Pra você usar como diretriz Pra determinar as estatísticas de animais não relacionados aqui Pra você poder ter um parâmetro lá Um animal próximo daquilo ali tem estatísticas mais ou menos daquele jeito E aí o livro aí começa a listar várias coisas Ele lista cães, lista cervídeos, lista falcões, cobras, felinos Aí ele fala de gatos domésticos, fala de tigres, fala de... entendeu? Vários animais E ele tem o statblock montado aqui bonitinho De como seria uma ficha resumida desses personagens Então, por exemplo, um cão de guarda grande Tem ST9, DX11, IQ4, HT12 Aí fala a velocidade, a vontade, a esquiva Assim, ele faz um panorama básico do que é a ficha dessas criaturas Pra você poder usar de parâmetro A gente não vai ler estatística por estatística Até porque não seria muito produtivo Então, quem tiver curiosidade e quiser dar uma olhada aqui Ou se você, por acaso, for um mestre de GURPS e quiser ter uma referência de como as criaturas são na média Tem justamente o capítulo 16 aqui do livro do jogador, né? Acho que esse aqui é o livro do mestre na real, não é, Olira? É, mais ou menos É como se fosse o livro do mestre, né? É, é o grande livro de GURPS, né? A bíblia do GURPS aqui É, que vai ter essas estatísticas todas Queria só fazer uma observação Que no começo do texto aqui ele fala que um cachorro Um simples cachorro de luta Um simples cachorro de rua vira lata Sempre custa pelo menos 200 dinheirinhos Mas eu quero dizer pra você que você pode ter animais de graça Não compre, adote É uma boa dica, realmente Então vamos continuar aqui na leitura Vendo as estatísticas de animais e monstros As estatísticas das criaturas apresentadas neste capítulo Aparecem em formato abreviado Atributos São os valores raciais médios apropriados para o encontro O mestre pode querer aumentar a ST para espécimes particularmente grandes Ou diminuir para criaturas jovens ou esqueléticas Para encontrar os modificadores raciais de atributos dos modelos Subtraia 10 do parâmetro racial médio Assim a ST14 relacionada para o urso preto Indica que seu modelo racial tem ST mais 4 Características secundárias Essas também são as médias raciais Elas são derivadas dos atributos de acordo com as fórmulas normais Contudo, observe que muitos animais possuem modificadores raciais para vontade Percepção e deslocamento Para o dano, veja o dano de animais Vai ser visto na página 460 Calcule a base de carga normalmente se necessário Assuma que PV é igual a ST e PF é igual a HT A menos que especificado o contrário A esquiva se baseia na velocidade básica e inclui o bônus de mais um de reflexos em combate Se houver O modificador de tamanho MT e o peso médio também aparecem aqui Características Um resumo das metacaracterísticas, vantagens e desvantagens mais importantes da criatura No que se refere a sua interação com os humanos A maioria das criaturas possui outras características Mas elas só são relevantes no modelo racial completo Perícias São as perícias mais importantes da criatura Com níveis raciais médios Assuma que uma criatura com a metacaracterística animal selvagem Também tem a perícia sobrevivência em seu habitat natural Com NH igual a sua percepção É, esse textinho aqui ele tá servindo basicamente pra reforçar aquela ideia de Beleza, esses aqui são os stat blocks bonitinhos Do que seria mais ou menos uma criatura média daquela raça Mas você fica com vontade pra mudar pra cima e pra baixo os atributos Como é que algumas coisas se relacionam Baseado, né, se você quer fazer um tigre que é muito grande Ou então um leão que é muito magrelo É, isso aqui é mais, a gente tá repetindo o que nós já falamos anteriormente O mestre ele tem liberdade pra fazer pequenas alterações De acordo com o que ele esteja planejando pra algum encontro Ele avança aqui, tem uma outra caixa que ele também fala Que é sobre personalizar animais O mestre não deve se limitar às estatísticas apresentadas aqui Que descrevem, que a linha de já tá falando ostensivamente Um animal típico de uma determinada espécie Os indivíduos dentro dela podem, obviamente, variar Então a tribuce, por exemplo, a ST pode variar significativamente Possivelmente até 20% pra criaturas grandes Uma ST elevada é muito importante pra animais de tração Por exemplo, que nem sei lá, um cavalo A DX raramente varia mais de um ponto pra baixo ou pra cima Porque, né, é uma questão ali de uma coordenação motora Que geral, os animais são meio parecidos A IQ, pensando de forma realística Tem um valor fixo, conforme observado nas metacaracterísticas De animal doméstico e animal selvagem Que a gente falou muito lá atrás na página 263 Um aumento de um único ponto em IQ Tornaria um animal um gênio da sua espécie, basicamente Contudo, permitir que um animal tenha uma IQ de 6 Em qualquer espécie, por exemplo Faria dele um animal doméstico bastante interessante Já a HT pode variar um ou dois pontos pra baixo ou pra cima Características secundárias Qualquer mudança de atributos afeta os parâmetros normalmente Então, o PV, por exemplo, pode variar até 20% pra baixo ou pra cima Especialmente pra criaturas grandes A vontade pode variar um ou dois pontos pra baixo ou pra cima Porque criaturas com bastante força de vontade Costumam ser muito geniosas Só que dificilmente se assustam também, né O que é preferível pra animais de batalha Mas nem tanto pra animais de estimação A percepção também raramente varia mais de um ponto pra baixo ou pra cima Porque uma percepção alta é muito valorizada entre animais de caça Sobre pontos de fadiga, talvez também variar de 20% pra baixo ou pra cima E velocidade de deslocamento pode variar um pouco Um aumento de um único ponto de velocidade de deslocamento Pode inflacionar excessivamente o preço de um cavalo ou uma montaria Obviamente, né Se você tem uma montaria que é cada vez mais rápida Ela é cada vez mais cara Imagina se foi, principalmente se Dependendo do que for planejamento Do que for apresentado Um cavalo de corrida, por exemplo Com um ponto a mais de deslocamento Poxa, é uma vantagem grande demais Pois é Ainda mais cumulativamente, né Exatamente Características Vantagens e desvantagens Elas raramente variam muito Mas você pode ficar à vontade pra dar a um animal Desvantagens mentais e peculiaridades que reflitam a personalidade específica dele Criaturas únicas podem ter outras características mundanas Então, por exemplo, pode ter um cavalo que tem noção de perigo Ou a vantagem de sorte, por exemplo Meta-características As meta-características de morfologia nunca devem mudar Contudo, um animal doméstico e um animal selvagem São intercambiáveis pra algumas espécies Perícias Essas não costumam variar mesmo sem muito treinamento A gente vai ver sobre treinar animais daqui a pouquinho E aí no custo Qualquer melhoria nas estatísticas de um animal Aumenta o seu valor de mercado A ST e os pontos de fadiga são muito valiosos pra animais de tração Vontade é muito valiosa pra animais de batalha Percepção pra animais de caça Deslocamento pra montarias E Q pra qualquer animal que seja treinado pra executar uma coisa Da mesma forma, estatísticas inferiores diminuem, obviamente, esse valor de custo Na ausência de fórmulas específicas, esses detalhes ficam a critério do mestre Baseado no cenário que ele estiver jogando Um animal normalmente selvagem Que apresente a meta-característica de um animal doméstico E a perícia montaria, valeria uma pequena fortuna Se tu tiver um leão, que é um animal doméstico Tu pode montar nele, fodeu, pô Isso aí vai valer, caralho, 50 apartamentos Digo melhor, se você tiver um elefante e você quiser montar nele Cara, elefante, sai atropelando todo mundo aí num combate E vou te dizer, se a proposta do mestre ia fazer um negócio mais hardcore, mais sobrevivência Mais ou menos o que eu tô fazendo na minha campanha atual Cara, um animal de montaria faz toda a diferença Hoje, hoje não, hoje não teve partida Mas na última partida que eu tive, o grupo não conseguia caminhar mais de 3 horas O que já seria muito diferente se ele tivesse uma mula Uma mula pode carregar o peso deles Vai acelerar muito a caminhada E a fadiga, quanto mais fadiga, mais tempo o animal e os próprios jogadores conseguem avançar, caminhar Então, tipo, um animal, uma mula que você não dá nada por ela Já pode fazer, só o trabalho de carregar o peso do jogador A carga, né, dos equipamentos de jogadores já faz toda a diferença Numa campanha que seja importante você determinar quanto tempo a pessoa leva caminhando E pra chegar do ponto A ao B É isso aí Ok, vamos continuar aqui com a parte dos animais treinados, então Animais treinados de estimação Animais treinados comuns são propriedades compradas com dinheiro Não vantagens compradas com pontos Cabe ao mestre controlar as ações dessas criaturas Embora quanto melhor o treinamento delas, mais chances de ela fazer o que o seu propriedário mandar As regras a seguir não se aplicam a companheiros animais únicos, como familiares Para familiares, determine o custo em pontos como personagem E depois veja a vantagem em aliados, que foi visto na página 35 Para encontrar o seu custo em pontos como uma vantagem Treinamento de animais Para treinar um animal, o personagem deve saber a especialidade apropriada da perícia adestramento de animais, que foi visto na página 174 O nível de treinamento que um animal pode absorver depende estritamente da sua IQ E Q2, típico de um réptil comum Ele pode aprender a vir quando chamado Para se alimentar e reconhecer o mestre Além de não atacá-lo, normalmente Claro E Q3 Cavalo ou falcão comum Ele é capaz de aprender comandos apropriados a seu trabalho Comandos de caça para um falcão Comandos de cavalgar ou de puxar para uma montaria Um animal de tração e etc E a tolerar os humanos ou outros mestres específicos Ele aprende seu próprio nome e vai quando chamado Se estiver afim E Q4 Tão comum Como acima Além disso, compreende comandos como pega, ataca, encontra, senta e etc Conforme apropriado para a espécie Ele tenta avisar seu dono sobre perigos que ele seja capaz de perceber e luta E até morre por seu mestre Se for um cachorro, de fato, ele vai Se for um gato, ele vai correr Eu não sei se o gato é mais inteligente ou mais burro nesse caso E Q5 Macaco comum Como acima Mas com mais complexidade O mestre pode permitir qualquer coisa que ele já tenha visto um animal treinado fazer em filmes Determine o tempo de treinamento comparando o nível de Q do treinamento com o valor de Q do animal na tabela a seguir Esses valores de tempo assumem que o treinador trabalhe com a criatura aproximadamente 4 horas por dia Em duas sessões de 2 horas A tabela fornece o tempo necessário para treinar um animal no nível geral dado acima Para ensinar um truque novo específico Se o mestre concordar que um animal é capaz de aprendê-lo São necessários 14 dias para uma criatura de Q5 30 dias para uma de Q4 Ou 90 dias para uma criatura de Q3 Abaixo aqui na outra página tem uma tabela especificando o IQ do animal Que tem os níveis 2, 3, 4, 5 E o nível de Q do treinamento E aí ele separa aqui em cada linha Além do IQ do animal A quantidade de tempo que precisa para treinar Dependendo do nível Que ela vai de um mínimo de 2 dias até 720 dias Dependendo do IQ do treinamento Beleza, vamos continuar aqui O curso de animais treinados O treinamento pode afetar o curso de um animal doméstico Como mostrado a seguir Criaturas de IQ2 podem aprender tão pouco Que o treinamento não aumenta seu valor Criaturas de IQ3 são de pouco uso A menos que sejam treinadas Diminua o valor de um animal doméstico de IQ3 Em um terço se ele for chucro Ou seja, não treinado Qualquer espécime jovem é automaticamente chucro E portanto mais barato Assume-se que uma criatura de IQ4 Tem um treinamento de IQ3 ao ser comprada Caso contrário, diminua o preço em um terço Como acima Quando uma criatura de IQ4 está inteiramente treinada Até o nível de IQ4 Aumente seu valor básico em 50% Criaturas de IQ5 seguem as regras de IQ4 Além disso, quando uma criatura de IQ5 está inteiramente treinada Até o nível de IQ5 Dobre seu valor básico Um animal doméstico Qualquer criatura com a metacaracterística animal doméstico Com um IQ maior que a normal para sua espécie Vale muito mais quando treinado Multiplique o custo por 4 para IQ mais 1 Ou por 10 para IQ mais 2 Por exemplo Um cavalo de IQ5 vale 10 vezes seu custo básico Um animal selvagem Qualquer criatura com a metacaracterística animal selvagem Capturado e treinado Tem seu custo significativamente elevado Especialmente Se a criatura foi inteligente ou feroz Os detalhes ficam a critério do mestre Todos os testes de adestramento de animais Para treinar criaturas selvagens Sofram uma penalidade de menos 5 Animais de montaria e carga Abaixo segue em descrições de diversos animais domésticos Usados como montarias e animais de tração Se estiver usando miniaturas Um cavalo é considerado uma figura de 3 hexágonos Com um cavaleiro no meio deles Asnos e mulas pequenas São figuras de 2 hexágonos E para regras de combate montado Você tem que ver a área de combate montado lá atrás Página 396 Custo Os custos relacionados assumem que um animal está treinado Até o nível de Q3 Que nem a gente falou, né? O Lira acabou de contar para vocês E diversos fatores podem aumentar esse preço Então, uma ST elevada aumenta o custo num percentual Igual ao aumento na ST Espécimes muito fortes podem valer mais do que até essa fórmula que indica Uma EQ elevada aumenta o custo Como descrito em custos de animais treinados Um deslocamento elevado aumenta significativamente o valor de uma montaria Você dobra o custo para deslocamento básico de mais 1 Quadruplica para deslocamento básico mais 2 Lembre-se de multiplicar o deslocamento básico pelo deslocamento ampliado se houver Outras modificações ficam a critério do mestre Aí ele faz, que nem ele fez nos animais comuns Uma relação grande aqui de stat block de ficha Então ele começa com camelos Passa por cavalos Cavalo de cavalaria Fala de burro Cavalo de tração Mula grande Cavalo de sela Ele fala dos elefantes que o Lira conversou a respeito Por exemplo, um elefante tem a CT-45 Fala sobre gado Fala então Ele tem o stat block aqui Quem tiver curiosidade para dar uma olhadinha e entender como é que são as fichas dessas criaturas Pode dar uma olhada aqui na página 459 Montarias treinadas para a guerra Animais de montaria treinados para a guerra valem mais que outras montarias Antes de NT-4 elas são ensinadas a entrar em combate e lutar com salvageria mesmo que desmontadas Um cavalo de guerra treinado provavelmente atacará qualquer coisa exceto seu dono se ele estiver próximo No NT de 4 ou mais elas não são ensinadas a combater mas a servir como um transporte confiável sem medo de gritos ou de tiros Em qualquer NT é preciso de um ano de treinamento de combate depois do treinamento básico até o nível de Q3 Para fazer com que uma montaria seja pronta para a batalha Isso dobra o seu valor As estatísticas e os custos apresentados em animais de montaria e carga para o cavalo de cavalaria e o cavalo de guerra Assumem uma criatura que já tenha esses treinamentos Até 3 anos de treinamento adicional são permitidos conferindo um bônus de mais um por ano nos testes de adestramento de animais E cavalgaria em combate o que aumenta o custo do animal em 50% por ano Olha então por exemplo ele fala que uma mula grande custa 2 mil Um pônei custa 1.500 Um cavalo de atração custa 2 mil Aí tu vai ver o cavalo de guerra pesado custa 5 mil Foda-se Então é um cavalo de cavalaria é 4 mil É, tem diferença grande entre aquele cavalo que vai só puxar o arado e o que vai vestir uma armadura full plate de cavalo E dar coices nos seus inimigos Exato, e o elefante custa 10 mil só para constar Enfim, vamos continuar aqui com os monstros fantásticos então Seguem alguns exemplos de criaturas fantásticas Com uma mudança de nome e algumas mudanças cosméticas Eles podem servir igualmente bem em qualquer cenário e ficção Aqui ele continua da mesma forma, mostrando um pequeno bloco de estatísticas E ele mostra até uns monstros muito conhecidos em qualquer mesa de fantasia medieval Fala do basilisco, dá algumas estatísticas dele O grifo também, algumas estatísticas dele Como o peso, o tamanho E um estirge E ele fala um pouco do dano dos animais que nós vamos ver aqui O dano básico de uma criatura é em GDP de acordo com a sua ST Encontrado na tabela de dano que foi visto na página 16 Modifique esses valores como indicado a seguir Uma mordida causa GDP-1 de dano Mordida fraca, comum em herbívoros grandes, resulta em uma penalidade adicional de menos 2 por dado de dano Uma mordida causa dano por contusão, a não ser que a criatura tenha dentes afiados por corte ou presas por perfuração Uma garra causa GDP-1 de dano, como um soco Garras cegas concedem um bônus de mais um por dado de dano, causando dano por contusão Garras afiadas não concedem bônus, mas causam dano por corte Um chute causa GDP de dano Garras cegas ou cascos concedem um bônus de mais um por dado de dano, causando dano por contusão Garras afiadas não concedem bônus, mas causam dano por corte A metacaracterística quadrúpede inclui horizontal, que resulta em uma penalidade de menos 1 por dado de dano, de um chute para criaturas sem garras Em herbívoros grandes, isso cancela o bônus de mais um dos cascos A maioria dos outros ataques, chifres, presas e etc. é descrito como golpeador, que foi visto na página 62, que causam dano por GDP com um bônus de mais um por dado de dano O tipo de dano depende do golpeador Predadores e animais treinados para o combate frequentemente tem briga com DX mais dois ou mais Isso confere um bônus adicional de mais um por dado ao dano básico em GDP de qualquer um dos golpes assim Animais em combate Para representar animais de forma realística, lembre-se que a maioria dos animais tem medo do homem e foge ao invés de atacar Algumas exceções incluem uma mãe que está na defesa dos filhotes Um enxame de insetos que está defendendo seu ninho Ou um predador de homens, por exemplo, velho ou ferido Uma criatura estúpida ao ponto de não perceber que o homem é perigoso Uma criatura poderosa ao ponto que o homem também não é tão perigoso assim Um herbívoro grande, tipo um pisão, um rinoceronte, um triceratops, se você está nesse tipo de aventura Que pode atropelar qualquer coisa se estiver com vontade Em uma ecologia equilibrada, os predadores são comparativamente raros e as espécies de presas são bem mais comuns Como a cadeia alimentar explica para todo mundo Utilize as regras de combate apresentadas nos capítulos 11 a 13 para animais Da mesma forma que elas funcionam para humanos Com atenção especial ao fato de serem figuras multiexagonais Como a gente falou lá na página 392 em algum capítulo e episódio mais pra trás E na função de pisotear também, que também foi já dita em alguns episódios pra trás Seguem mais algumas observações Alcance O alcance de uma criatura é ser, que é somente combate corporal A não ser que a sua descrição diga especificamente o contrário A maioria dos animais inicia o combate com um agarrão ou um encontrão Seguido por uma tentativa de esmagar o oponente ou de lacerá-lo num combate corporal Defesa Os animais normalmente se defendem com a esquiva Que é a velocidade básica, mas 3 ignorando as frações A maioria possui manipuladores precários Incluso em itioide, quadrupe ou vermiforme E não podem aparar Os que possuem manipuladores, como macacos Por manipuladores ele tá querendo dizer braços basicamente Conseguem aparar E aí o aparar desarmado é DX dividido por 2 mais 3 Ou briga dividido por 2 mais 3 Nenhum animal natural é capaz de bloquear Muitos animais têm reflexos em combate O que acrescenta mais um em suas defesas A armadura O couro, o casco, a pele, etc. de uma criatura Podem conferir uma RD como indicado nas suas características De acordo com o card set plot Ataques em enxame Num ataque, considere um grupo de criaturas pequenas como uma unidade Este enxame preenche um hexágono em um mapa de combate Um enxame ataca suas vítimas em seus próprios hexágonos Se um mapa de combate não estiver sendo usado, ele ataca uma pessoa por segundo E não mudará de alvo sem uma boa razão Um ataque em enxame atinge automaticamente Não há jogada de ataque ou defesa A cada turno, até ser dispersado, ele causa o dano indicado às suas vítimas Roupas especiais, um traje de mergulho, um traje de apicultor ou uma armadura hermética De alta tecnologia, pode proteger contra alguns tipos de enxames Contra criaturas minúsculas como insetos, roupas normais conferem uma unidade completa Por 2 segundos, enquanto armaduras de baixa tecnologia protegem por 5 segundos Depois desse período, as criaturas entram na vestimenta que se torna inútil Contra criaturas maiores como ratos, armaduras protegem indefinidamente com a sua RD normal Táticas especiais podem funcionar com alguns tipos de enxames Por exemplo, é possível destruir abelhas com inseticidas ou despistá-las pulando num lago Isso fica a cargo da criatividade dos jogadores e do bom senso do mestre Ataque a um enxame Qualquer ataque contra um enxame o atinge automaticamente Um enxame não tem direito a uma jogada de defesa Um enxame de criaturas difíceis de atingir só precisa de mais dano para ser dispersado Um enxame sofre dano como se fosse difuso Que foi visto em lesões em alvos difusos, homogêneos e não vivos na página 380 Escudos podem esmagar criaturas voadoras Um escudo causa 2 pontos de dano por turno e também pode ser usado para atacar como uma arma Pisotear causa 1 ponto de dano por turno a vermes não voadores E pode ser feito ao mesmo tempo em que se ataca com uma arma Exemplos de ataques em enxame Morcegos, por exemplo Um enxame é composto por aproximadamente uma dúzia de morcegos carnívoros Ele voa com deslocamento 8, causa 1 ponto de dano por corte por turno E a formadura protege contra a RD normal O enxame se dispersa depois de perder 8 pontos de vida Abelhas Um enxame é composto por aproximadamente 1000 abelhas comuns Ela voa com deslocamento 6, pica causando 1 ponto de dano por turno A não ser que a vítima seja totalmente protegida O enxame se dispersa depois de perder 12 pontos de vida Ele também desiste de ataque se o oponente fugir para mais de 50 metros da colmeia Perceba que mexer numa colmeia pode fazer com que o personagem seja perseguido por vários desses enxames Aí realmente é um grande problema Ratos Um enxame é composto por aproximadamente uma dúzia de ratos Ele tem deslocamento de 4, causa 1 ponto de dano por corte por turno As armaduras protegem contra a RD normalmente E o enxame se dispersa depois de perder 6 pontos de vida São só alguns exemplos de ataques em enxame Então, a gente está terminando aqui mais esse episódio do Regras do GURPS da 4ª edição A gente espera que vocês sejam gostando do conteúdo, gostando da série Mais uma vez, parabéns pelo seu aniversário Vinicius está fazendo já há 427 anos Já é um mórconum praticamente A gente pede que se vocês estiverem curtindo a série Vocês considerem apadrinhar a gente em www.padrin.com.br barra rpgnext Ou em picbay.me barra rpgnext Os valores vão desde R$ 2,00 Para te ter acesso ao grupo de WhatsApp e a outras coisas Vocês ajudam a manter o projeto vivo, apagar os edistores, apagar os servidores Então assim, para a gente faz uma diferença completa a qualquer tipo de ajuda Vira, você quer dar um recado de alguma coisa aí para o pessoal que está vendo a gente? Quero, eu quero que vocês bebam água Evitem açúcar, sal Joguem bastante GURPS E continuem acompanhando essa nossa leitura do manual Eu acho que nenhum recado que já foi dado nessa série foi melhor do que esse recado Vira, meus grandes parabéns Porque foi realmente uma coisa muito pertinente que você falou agora Para todas as partes que você disse Então galera, a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next Regras do GURPS 4ª edição Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley Uma produção RPG Next Para uma criatura de que 5, 30 dias para uma de que... Vou repetir Enrolou tudo Enrolou tudo Se duvidar o cavalo ainda faz um grito de guerra Porque como é que é que o cavalo faz ele? Entendi É isso, tu não se intimidaria com um cavalo totalmente armadurado na tua frente Levantando as patas para ti, rapaz Então gente, a gente deixa aqui um beijo para vocês E a gente se vê aqui no RPG Next na semana que vem No final não é assim que se fala Como é que se fala o final? É, cara, é... Caraca, estou muito ruim de memória E a gente deixa aqui na próxima semana Aqui no RPG Next Aqui no RPG Next E a gente se encontra aqui na próxima semana Não E a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next O que o Vinicius está rindo da nossa cara Tu arrependi essa parte, né? Caralho, como é que era a frase? A gente se encontra aqui na próxima semana Não Ele fala de um jeitodão no automático, né? Tá, peraí Então a gente fica por aqui E se encontra aqui na próxima semana no RPG Next É alguma coisa próxima desse Vinicius Não é o aqui duas vezes, cara Então, ele fala aqui duas vezes, eu acho É, eu acho que não Porque é uma coisa que sempre me pega Porque eu tenho a impressão de que ele sempre fala aqui duas vezes E eu sempre fico pensando Caralho, tem dois aqui na frase Eu também fico nisso, sabe? Eu acho que ele fala E a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next A gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next E o Vinicius está rindo da gente Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Vinicius, tira a... Não coloque a onomatopé do cavalo Ele vai colocando a onomatopé do cavalo, cara Manda a tua frase aí, então Essa última que tu falou aí Vixe, aí fica difícil Porque ele pega a tua fala, né? Vai cortar Ah, tá falando de um beber água? Não, a sua... Não, a sua frase de encerramento que você falou E agora essa outra versão que você falou Pode... Manda você ela aí Que ele usa Que ele achar melhor lá no episódio Tá bom Então, galera A gente se vê aqui Na próxima... Aqui de novo, tá vendo? Cara, é difícil Então, galera A gente se encontra... Aqui eu vou falar aqui de novo A gente se encontra na próxima semana Beijo, Vinicius É isso aí, Vinicius Parabéns pelo aniversário Parabéns Obrigado.